Em nome de Top R. Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender, e se for pra dar certo o tempo vai dizer. Ou se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar pra te amar Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô dovidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Pra te amar Tamo junto e misturado Meu amigo Júlio Fernandes Obrigado por participar, meu irmão Tamo junto, meu vaqueiro João Mônus Que Deus abençoe Chama no friseiro Alguém que fez Alguém que fez Alguém que fez Fala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto O meu dado é a disciplina Dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou Tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina e a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha sina e a força da natureza Tenha sem a certeza vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Alô, Geraldinho, parteira do Estrela As pais na vaqueiro mandou Estrada do vaqueiro Vaqueiro na cela Que ajuda o vaqueiro aqui Show! Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou Tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É linha assim nem a força da natureza A mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é linha assim nem a força da natureza Tenha sem a certeza que eu dou conta disso Eu vou, eu vou Tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar A lua ria é pistada e se vaquejada Meu irmão Rinhão, bora Paulo Feitosa Eu acho que gostar de comer água tá em brasa a me esperar A lua ria é pistola e se vai ficar E se vai ficar com ria é pistola e se vai ficar Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde, rodei as tardes, mas não sei se se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa, tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa, tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar, bora missão, meus companheiros Chama no piseiro, tamo junto e misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora de andamentos, gostos de um Mega entretenimento Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, que eu tô afim Eu quero ser um velho que nem roubo E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele estou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um velho que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vejo Rolando um beijo em seus braços Eu vou larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vejo Eu quero ser um velho que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Bora LS status de vaquejada Bora o vovô da Taupé Ventes Bora Rui Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vejo Rolando um beijo em seus braços Eu tô sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vejo Eu quero ser um velho que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Essa eu fiz lembrando que eu vou botar na boiada Serrita Pernambuco Paredão do Gordinho Paredão do Berute Paredinho do PS Bota a pata ao cair Isso é pegada diva aqui João Gomes tá na voz E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade E você Tô sem você Eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Bora bandinha, insta-vídeos Minuto da música Boteco musical Meu parceiro Pedro Tamo junto e misturar E você Você disse adeus pro meu coração E sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Tô virando garrafas Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Você não responde E você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer E você não responde as minhas mensagens E você não responde as minhas mensagens Ele só quer te tirar de trepe Não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra viver lá no centro Vamos para a praia tomar caldo e litrão Vou te dar carinho Vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama Com outros pensando na gente Que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele A expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal Que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente, que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco, dá um fora E vai expulsando ele logo do coração Na pegada de vaqueira Dois meses, oeste que eles É uma satisfação cantar esse verso Eu sou a João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Sucesso Sucesso, rapinho, big love Escuta aí, meu irmão Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Nunca perca a razão Nunca perca a razão Desse amor Que é todo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que é todo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Enlouquecer Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É todo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Equipe da B.O.A. Divulgações Rodrigo C.R. de Bedeira Andrade da Loura, meu irmão Alô, recuva Peser Cariri Escuta aí E, sai, jambomê E, sai, jambomê Quem consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar lá que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção, esquece os teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem, tá tudo bem Esquece os teus problemas e vem, larga tudo e vem Larga tudo e vem me dá a mão Tapajós, produções, porascagem de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar E quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar ao Brasil sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção, esquece os teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção, esquece os teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem Me dá a mão, amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem Me dá a mão, amor, diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem Me dá a mão Estudiar in the music, boy e agló, meu compositor moral Boralã, ateliê da voz Tefileiro, pegada de rock Eu curro de você dizer Tô impressionado na vaqueira Só porque está me insinuando Contemplar a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio de la zona sul O raqueiro se apaixonou pra se afundar o pauta em mim Vou botar pegada quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal se eu te vejo a não fumar Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal se eu te vejo a não fumar Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Impressionado na vaqueira Só porque está me insinuando Contemplar a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio de la zona sul O raqueiro se apaixonou pra se afundar o pauta em mim Vou botar pegada quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal se eu te vejo a não fumar Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal se eu te vejo a não fumar Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que sem sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que sem sonho agora vai se realizar Na tarde lá 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 João Lombo está aqui na voz Péreca Zé de Brasília, os pais do PSB, não lhe entram e misturam Curto som cedês, vintinho cedês, juninho cedês Impressionado com a vagueira Isso é João Gomes, é pra mexer com o coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui, eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico, além da história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga, nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui, eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui, eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Bora meu amigo, eu vou do lado da cama Bora meu amigo, eu vou do lado da cama Forra vídeos É pra tocar meu coração Wilker Rídeos, música Isso é pegada de vaqueiro, é João Não me deixe que eu toque tudo o que é Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não Meu amor Desculpa, mas não domino meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor Quer amor, amar, amor Não me deixe não Não me deixe que eu toque tudo o que é Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não Me deixe não, meu amor Desculpa, mas não domino meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não Que é amor, amor, amor É amor, amar, amor Que é amor, amor, amor Que é amor, amar, amor Não me deixe não Isso é pegada de vaqueiro É João Boa Já, já Já, já Já, já Vai começar o repertório de Giovanni Edson Alô, Giovanni Vai mexer com o coração Como pode ser gostar de alguém E se tal alguém Não sei se eu Fico desejando nós Gastando mapo do sol postal Mas ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só de pedir Me lembro Minha linda flor Meu jardim será E meus melhores beijos serão seus Sinto que você é Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo Estou volto atrás Estou em treca a ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais E é tanta graça E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode ser Mas pode se ser Amado E tudo Acontecer Tênis e história Alô, Willi Meu amigo Luquinhas Chama Chama Alô, Massal Meu irmão Cê tem a senha Alô, Minic Onis Meu irmão Calma da Muganga E toda galera de Ouro Branco Alagoas É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode se ser Amado E tudo Acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Lá, 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 Lá Pegada de vaqueiro Lá, 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 Lá Carada de vaqueiro Uma lágrima caiu No travesseiro No travesseiro eu senti De repente um rave Levante e quando li Enfrente a porta era você Quase não acreditei Eu te amo Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Você voltar Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Amando você Só você Amando você Entre amor Queria mandar uma alusão Pra paz Jantar com os cais Pra paz Chama da vaqueiro Que abraça esse vaqueiro aqui Contei estrelas no céu O Rio Maio só nasceram Esperando por você Tudo o que mais queria Era de volta ao seu amor E você voltou Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Um abraço Pra minha galera De Santa Cruz Da Venerada Plano Floresta Tamo junto e misturado Esmeralda Aqui Esse же é puta Toninho Contido Um abraço Mesmero Amando você Tropa Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Bora, 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 Caio Maia e Nogueira Tamo junto Alô Marcino Varedinha do PF Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Sejam bons E se preparar para amar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto